O mandato do prefeito de Inhaúma, Geraldo Custódio Silva Júnior, foi cassado pela Câmara Municipal no início da tarde de segunda-feira, dia 6 de novembro. Juninho, como é mais conhecido, é acusado de causar danos aos cofres públicos. Os prejuízos ao município seriam da ordem de um milhão de reais. Mas a cassação foi feita por causa de usos indevidos de diárias, que somam mais de 45 mil reais. O pequeno plenário da Câmara Municipal recebeu dezenas de manifestantes contra Juninho. Ele tentou evitar por três vezes a intimação da Comissão Parlamentar de Inquérito para prestar esclarecimentos, mas nunca era achado pelos vereadores. Com isso, restou à comissão processante definir o relatório final e submeter aos nove vereadores de Inhaúma o destino político de Juninho. Com a cassação do mandato, o ex-prefeito fica inelegível por oito anos, além de responder a processos na Justiça. A cassação entra para a história de Inhaúma. Juninho é o primeiro prefeito a ser cassado. Os trabalhos foram presididos pelo presidente da Casa Legislativa, vereador Mário José Vieira. Dos nove vereadores da cidade, seis votaram a favor da cassação.